Bacana da Ponto Meia, que é assim, a Rose estava me contando, mas nem precisa dizer. É só a gente entrar aqui e a gente já anota. Que a Ponto Meia, ela virou referência em vestidos de festa. Aqui a gente vai encontrar tudo que é bonito, tudo que é novidade e tudo com preço ótimo. É que hoje em dia é um grande diferencial. Acho que é o que nos destaca mais com a Corrente, né? Todas são muito boas lojas aqui em Prescaba. Mas o que as clientes falam e o que a gente nota é que a gente consegue ter o vestido ideal para a pessoa e que a pessoa fica muito satisfeita com o preço. Porque hoje em dia também todo mundo quer ter uma roupa bonita, mas não quer pagar um absurdo, né? Sim, sim, sim. E a gente escolheu esses branco e pretos que estão super tendência. O branco e preto está forte, até hoje eu estou com uma roupa branca e preta por coincidência. Mas tanto no preto à portê como na linha festa, o branco e preto é muita tendência. A nossa modelo está linda, né? Linda. A Yasmin está maravilhosa, o modelo do Newton Oliveira. A gente fica louca para experimentar um vestido desse, né? Vendo nela, pena que tem que ter esse recheio, né? Mas a gente também trabalha com todas as numerações. Isso é legal, a Yasmin usa 38, mas a gente tem todas as numerações, até os tamanhos maiores, né? E muita variedade mesmo, de curtos, longos, muitas opções. Fora que vocês sempre mantêm aqui uma arara promocional. Ah, sim, a gente tem uma arara sempre de vestidos por R$198, que são os vestidos que vão terminando a grade, como chega muita novidade, a gente sempre tem o ano inteiro essa arara de R$198. É um preço excelente para você, com pagamento facilitado, só que na Ponto Meia. Qual é o endereço para a gente, Rose? Carlos Botelho 747. E o telefone de vocês? 3434-6985. Referência em vestidos de festa, o lugar está aqui, ó, Ponto Meia. Obrigada.